Porque na vida tudo se aprende, a arte de cheirar, saborear e avaliar um vinho não é exceção. Por isso, a Comissão de Viticultura da região dos Vinhos Verdes criou um curso de provas de vinho para ajudar os profissionais do setor a decifrar os enigmas de sensações que um vinho encerra. Na primeira sessão, o formando começa por aprender a conhecer a arquitetura da língua. Um dos requisitos da prova de vinhos, da prova de qualquer alimento, é aprendermos os nossos sentidos. E é isso que estas pessoas estão a fazer hoje. Aprender onde é que sentem todas as sensações, neste caso sensações gustativas. Aprendida a lição, os alunos têm de testar os conhecimentos adquiridos na teoria. Em 10 copos está um leque alargado de essências e sabores. Mas em nenhum deles há vinho. Esta fase não é, portanto, não é, digamos, a mais aliciante nesta fase de provas. Penso que mais à frente o curso vai ser mais interessante. De qualquer maneira é fundamental para a gente distinguir as acidezes do que é acidez, o que não é, o que é salgado, enfim. Acho que este é um bom desafio e uma vez que trabalho na Quinta da Lixa, que é uma adega na Lixa, julgo que é para um futuro que seja um investimento muito bom e para me ambientar mais com este tipo, com esta família, no fundo, dos mesmos. Mas o curso não fica por aqui. Depois de 5 sessões, estes formandos serão capazes de casar um bom jantar com este néctar dos deuses. Hugo Manuel Correia, Luís Henrique Pereira e Manuel Salcelas, RTP.